Música Senhor, a minha alma está a te esperar Senhor, me ajude a vencer As grandes tempestades Que meu barco está envolvendo Jesus vem guiar meu barquinho Senhor, eu quero chegar As ondas estão quase a me naufragar Jesus vem meu barco guiar As lutas aqui são muito grandes Mas contigo eu vencerei Se guiar o meu barco No lindo céu eu chegarei Jesus vem guiar meu barquinho Senhor, eu quero chegar As ondas estão quase a me naufragar Jesus vem meu barco guiar E quando contigo no céu me encontrar Com os anjos a Deus vou louvar Tristezas jamais sentirei Tristezas jamais sentirei Só em nos ali cantarei Jesus vem guiar meu barquinho Senhor, eu quero chegar As ondas estão quase a me naufragar Jesus vem meu barco guiar Ele citou a me naufragar San na elk